Neste sábado aconteceu uma olimpíada diferente aqui em São Paulo, mas as provas não foram disputadas por atletas e sim por robôs. As engenhocas foram criadas por alunos de escolas públicas e particulares de todo o estado. São fios, rodas e várias pecinhas encaixadas. Tudo isso se transforma em um robô. Eu sempre quis fazer, desde que não... Ué, mas quantos anos você tem? Onze, eu tinha... Eu acho que quando... Eu tinha mais ou menos sete anos desde que eu descobri o que era robótica. Parece brinquedo, mas de peça em peça, estes jovens aqui montam engrenagens e criam seus protótipos. Nós compramos essa roda num site americano e ela tem... Ela é uma roda omnidirecional. Então, tipo, ela consegue se movimentar para todos os pontos sem o robô ter que virar. Durante dois dias, alunos de 6 a 16 anos se reuniram no ginásio em um centro universitário no ABC Paulista para a última das sete etapas regionais da Olimpíada Brasileira de Robótica. Nós acreditamos muito, é o objetivo da UBR, que esses alunos que estão desenvolvendo robótica sejam os grandes profissionais no futuro que vão desenvolver essa tecnologia dentro do nosso país. São ao menos setenta equipes competindo por vagas no estadual que acontecem em agosto. O desafio é eles conseguirem concluir a simulação de um resgate, o que não é nada fácil. Primeiramente, a gente analisa os desafios da competição, a gente pega e vê o tamanho dos obstáculos. Depois a gente vai para a questão do peso e da distribuição, onde vai ser e o chassi também. Na competição, são dois níveis de dificuldades. Eu estou no oitavo ano e desde o sexto a gente está trabalhando nisso na escola, então eu já estou bem familiarizado. Eles são responsáveis por todo o processo, desde o programa que usarão até a montagem. Os professores são apenas assistentes. Como os robôs são todos autônomos, eles não controlam o robô por controle remoto, por celular, por nada. Eles têm que programar os robôs, então eles têm o desafio de ficar arrumando os robôs lá atrás para trazer para as arenas depois e fazer uma boa competição e conseguir vaga para o estadual. Os pais ficam de longe, só admirando. Passagem concluída, segunda tentativa. Falha de progresso. Estou percebendo algumas surpresas por falta de treinamento, de tentativas, de ensaios, principalmente ensaios em casa ou na escola. E se engana quem imagina que é tudo assim, tão sério. Eles vibram e torcem com o desempenho dos robôs. Papazinha, 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 papazinha. A etapa nacional será realizada entre 28 de outubro e 1 de novembro em Uberlândia, Minas Gerais.